Olá, segundo ano, bem-vindos a mais uma aula online desta semana. Hoje é quarta-feira, 6 de janeiro e a nossa primeira aula de hoje será de português. Só que antes de nós começarmos a falar sobre o assunto de hoje, tem um amiguinho de vocês que está completando o ano hoje, exatamente hoje, dia 6 de janeiro, é o aniversário do Arthur Felipe. E eu gostaria que todo mundo agora cantasse os parabéns em homenagem ao aniversário do Arthur. Vamos lá? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Meus parabéns, Arthur, pelo seu aniversário, muitos anos de vida, com muita saúde, aproveite seu dia. Um beijo e um abraço bem apertado. E minha gente, na nossa aula de hoje, de português, nós vamos ver ortografia também. Palavras com G e também com J. Acaba muitas pessoas confundindo, porque tem palavras na língua portuguesa que são escritas com G e outras que são escritas com J. Pois elas têm o mesmo som, as pessoas acabam confundindo. E nós veremos algumas palavras que têm essa combinação de sílabas. Tanto com G e G de G, ou G e G com J. Ok, turma? Muito bem. Eu gostaria que vocês pegassem um caderno de português, pois tem uma tarefa de casa que passei na última aula para correção, certo? Deixei também seu estojo reservado, pois nós vamos começar agora. E a última atividade de casa foi na segunda-feira, dia 4, onde vocês tiveram o assunto também de ortografia, palavras com AR, ER, IR, OR, PUR. Esse foi o nosso último assunto. No primeiro quesito, a tarefa de casa foi apenas um, foi para vocês completarem essas palavrinhas, essas sílabas. Vamos lá. Amor, a primeira palavra. Vocês completaram com OR, O-R. Próxima palavra, cerca. Ficou embaixo de amor. Cerca. Cerca levou o quê? É ER. Muito bem. E depois veio a palavra, depois veio a palavra CIRCO. CIRCO. Cerca levou o quê? E ER, foi o que vocês completaram. Depois da palavra CIRCO, veio a palavra LARGADO. LARGADO. Vocês completaram com AR, exatamente. Depois veio a palavra CARTA. CARTA. Inclusive, eu até li um textinho sobre várias cartinhas. Lembra da nossa última aula? A palavra CARTA, vocês completaram com AR. Depois da palavra CARTA, veio a palavra URSO. URSO. Vocês completaram com UR. Depois de URSO, veio a palavra MARTELO. MARTELO. Vocês escreveram AR. Depois de MARTELO, MAIOR. MAIOR. Vocês completaram com AR. Depois de MAIOR, veio a palavra CURSO. CURSO. Vocês completaram com UR. Depois de CURSO, veio a palavra IRMÃO. IRMÃO. Vocês começaram a palavrinha colocando IR. Depois de IRMÃO, VENCER. VENCER. Vocês completaram com ERR. Depois de VENCER, veio a palavra DISPOR. DISPOR. É um verbo. Vocês completaram com OR. Depois de DISPOR, outro verbo. VENDER. O verbo VENDER. Vocês completaram com ERR. E a última palavra, SOBREPOR. Vocês completaram com OR. Façam a correção direitinho. Vejam se está escrito tudo certinho. Pode acontecer de vocês terem colocado outra sílaba, outra letrinha, vogal. Mais consoante, sim. Pois existem palavras que a gente, completando com essas vogais, formamos outras. Vocês podem ter encontrado, sim, perfeitamente. Então, não se preocupe, certo? Tarefa de casa corrigida. Nós vamos ver agora o nosso novo assunto de hoje. Certo? Muito bem. Esse assunto de ortografia que nós vamos estudar hoje, ele é bem importante por causa dessa confusão que eu expliquei a vocês. A gente acaba realmente misturando o que é com G e o que é com J. E nós faremos alguns exercícios para fixação desse assunto. Certo, turma? E para a continuação deste nosso assunto, eu trouxe um texto que o título é O Jumento e a Raposa. Você já escutou essa historinha? Não? Você escutará agora. Então, vamos ouvir com bastante atenção. O Jumento e a Raposa. Um belo dia, na selva, o leão acordou muito bravo por causa de uma noite mal dormida. Ele ficou tão bravo com a noite mal dormida, que começou a rugir, rugir, rugir. E seus rugidos podiam ser ouvidos pela selva inteira. Então, os bichos resolveram se reunir para tomarem uma decisão e ver o que eles poderiam fazer para acalmar o rei. O camelo levantou-se e disse, por que a gente não conta uma história para ele? Então, a raposa disse, eu vou. Sou conhecedora de trezentos contos, histórias super interessantes. Toda a bicharada partiu rumo ao castelo do rei leão, numa grande fileira, com a raposa à frente. No meio do caminho, a raposa ouviu os rugidos do leão e disse espantada, meus amigos, esqueci cem histórias. O esperto elefante disse para ela ter calma, porque restavam duzentas histórias. Continuaram andando. Logo depois, a raposa ouve os raivosos rugidos do leão e, desesperada, diz, meus amigos, esqueci mais cem histórias. A sábia aranha disse para ela ter calma, porque ainda restavam cem histórias. Continuaram pelo caminho e, quando chegavam perto do palácio, a raposa caiu no chão e rolou colina abaixo, pois os rugidos do leão estavam ensurdecedores. As suas últimas palavras foram, meus amigos, esqueci as últimas cem histórias. A bicharada saiu correndo em disparada, uma para cada lado, desesperados. O jumento calmamente disse, apesar de vocês me considerarem inteligente e ser símbolo de idiotice para os seres humanos, sou conhecedor de uma única história e acho que o rei vai gostar. Subiu as esplendorosas escadas do palácio, quando todos esperavam pelos gritos de dor, quando ele fosse esmagado pelas pesadas patas do leão. O rei desceu as escadas, as gargalhadas, e o jumento atrás com o peito cheio de medalhas, com uma faixa onde estava escrito, ministro. Camelo, muito curioso para saber que história o jumento contou, perguntou. E o jumento respondeu, horas, eu contei a história da raposa e o rei achou muita graça. O jumento de ministro foi aconselheiro e viveram felizes para sempre. Viram como essa historinha, ela trouxe palavrinhas com J, vocês perceberam? Que é o assunto que nós estudaremos hoje. A primeira palavrinha que surgiu no nosso texto foi, que apareceu exatamente no título. Jumento. Jumento é escrito com J. Se nós fôssemos colocar a palavra jumento com G, ia ficar gumento. Pois nas sílabas, ga, go, gu e gão tem este som. Não é jão. Ga, go, gu, gão tem este som. Já, já, je, ji, jo, ju e jão. São escritos com J, tem um som semelhante ao G, e gi, que é com G. Pois existem palavras com G, E, G, I, J, E, J, I, que tem o mesmo som. Por isso, acaba causando toda essa confusão. Pois as palavras são escritas de acordo com a língua portuguesa. A outra palavra que surgiu no texto foi a palavra daquele som que o leão faz. Como se chama? Rugir. O som que ele faz é rugido. Porém, o verbo, a ação que o leão faz é rugir. Que é escrito com G. Jumento com J, e rugir com G. Depois apareceu a palavra rugido. Veio o verbo, e em seguida apareceu a palavra rugido, que é um substantivo. Rugir é um verbo, rugido é substantivo. Outra palavra que apareceu no texto foi a palavra gente. Gente. Gente, que significa pessoas, indivíduos. E gente é escrito com G. Pode acontecer de alguém confundir sim e escrever com J. Mas tipo, porque gente é escrito com J e não com G? São as regras da nossa língua portuguesa. Certo? Gente, é um outro exemplo de palavra que é escrito com G. E na continuação do texto, as palavras se repetiram. Como jumento, rugidos e gente também. Certo? E essas foram somente algumas palavras que apareceram no texto. Escritas com G, E ou G, I. E também com J, que neste caso foi a palavra jumento. Certo? Nós veremos agora uma listinha com algumas palavras que são escritas com G, E, depois com G, I. A próxima lista será com J, E e em seguida com J, I. Vocês verão que existem assim, ó, muitas, muitas, muitas palavras da nossa língua portuguesa que são escritas com essas sílabas. Vamos ouvir? Nossa primeira listinha, vamos começar com G, E. Vamos ouvir. Genuíno, genuíno, gentil, genérico, generoso, generalizar, genro, genioso, gerar, generosidade, gesto, geração, gente, gentileza, gentalha, gestão, genealogia, gerir, genitor, generalizado, genitora, germinar, genuinamente, generalista, geral, generalização, generação, geografia, gerúndio, generalidade, genial, gentil, genética, geléia, gestor, geralmente, genialidade, gemer, gestação, gerência, germe, gemido, gerado, geologia, gengibre, gesticular, germânico, geocentrismo, geada, gerenciar, geniturinário, gerico, gene, gerenciamento, geladeira, geringonça, gelo, gesso, genuidade, genericamente, gentílico, geometria, geopolítica, geográfico, gestar e gelado. São só alguns exemplos, mas tem muito mais. Aqui na pesquisa apareceram 623 palavras que começam com ge, ge de ge, mas vocês encontrarão muito mais. Tem palavras que tem o ge no meio, que é na sílaba central, ou então que é a última sílaba, vocês encontrarão bastante. Além do ge, ge, nós veremos agora a listinha de palavras com ge. São 325 que começam, não é a sílaba central, nem a última sílaba. É a lista de palavras que começam com ge e i. Vamos ouvir. Não vou ler todas, porque são muitas, mas vou ler só algumas. Girassol, Gitano, Ginete, Gigante, Gingado, Gis, Gibão, Ginástica, Girafa, Gilete, Gia, Ginga, Girar, Ginásio, Gibi, Girândola, Gira, Gingar, Girino, Gisar, Gigantesco, Gisar, Gisar, Gigantesco, Gincana, Giro, Giesta, Ginasta, Gineseu, Gilvas, Gir, Gicle, Gin, Giba, Gingi, Giotta, Giga, Gigabyte, Ginosperma, Ginosperma, Giganta, Gigantismo, Giroscópio, Ginasiano, Gironda, Ginasial, Gitana, Giratório, Gil, Gil, Gimbo, Girondino, Gino, Ginguba, Gibo, Gigantescamente, Gigantescamente, Gido, Gila, Giração, Giardia, Gineta, Ginja, Gingada, Girador, Girata, Gigantografia, Giroto, Gigante, Girante, Ginástico e Gibreiro. E ainda tem muito mais. Se você procurar, vocês encontrarão com certeza essas palavrinhas que tem Gê e Gi. Agora nós veremos palavras que começam com J-E. Será que tem uma quantidade menor de palavras? Foram encontradas sim, menor quantidade, 190. Aqui nessa listinha que tenho, foram 190 palavras. Não lerei todas, pois são muitas. Vamos ouvir agora a listinha de palavras com J-E, que começam, certo? J-E, que começam, certo? J-E, que começam, certo? J-E-D. Tem palavras que não tem a origem aqui no Brasil. Podem ser palavras indígenas ou palavras também de origem africana, pois vocês perceberam que não são palavras comuns. Tem até palavras que não são nem tão conhecidas assim. Mas além destas, tem aqui as palavrinhas com J-I. E começam, será que tem menos ou mais? O que é que você acha? Tem exatamente? Hum, quem disse menos acertou. A listinha é menor. São apenas 70 palavras. Também não lerei todas, só algumas. Vamos começar. Jibô, jimboia, jirau, jiló, jipe, dia, jiripoca, jiga, jiboiar, gingibirra, jimbo, jimriquixá, jingo, jiqui, jipeiro, jiquitaiá, jimbra, jimbo, jimbo. Jiqui, jipeiro, jiquitaya, gimbra, jitirana, jipão, jiba e jiloqueiro. E tem muito mais. Agora que vocês viram uma série de palavras que começam com G, com G, tanto com G e com J, eu peço agora que vocês peguem o caderno de português e preparem o cabeçalho para a atividade de classe de hoje. Hoje é só essa recapitulação desse assunto, ok? Vamos começar com o nome da escola. Coloquem a data de hoje, 6 de janeiro de 2021. Lembrem de alterar o ano. A linha, tarefa de classe e faz o primeiro quesito. Complete com G ou J. Ponto. Você vai colocar as palavras. Gigante, jirimum, gesto, gentil, jogo, jockey, jumento, jintana, jiló, abajur, jamelão, urgente. Uma linha, segundo quesito. Marque as palavras escritas corretamente. Abra parênteses e escreva garagem e garagem, general e general, estratégia e estratégia, sujeito e sujeito, imaginação e imaginação. Estas são as duas questões da atividade de classe. Respondam e daqui a pouco eu volto para fazer essa correção. Respondam e daqui a pouco eu volto para fazer essa correção. Respondam e daqui a pouco eu vou fazer essa correção. Respondam e daqui a pouco eu vou fazer essa correção. Respondam e daqui a pouco eu vou fazer essa correção. Muito bem, minha gente, voltei. Conseguiram terminar. Essa atividade foi fácil. Qualquer dúvida é só buscar na internet. Vocês encontrarão nas páginas dos dicionários online a escrita correta dessas palavras, certo? Caso você tenha ficado com dúvida, é só você consultar. Vamos corrigir? Isso aqui, gente. Giló com J. A primeira palavra que apareceu foi garagem. Garagem, vocês marcaram com G ou com J? Garagem correto é com G, marca um X na primeira. Gelo ou gelo? Gelo é com G ou com G? G ou gelo é com G? O correto é com G? General. G ou J? G ou J? G, marque também o G. Estratégia. 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 G ou G ou G? G, muito bem. Sujeito é com J ou com G? Com J. Marca um X no sujeito com J. E a última palavra é com J. E a última palavra, imaginação. Tudo bem, turma? A nossa aula de português vai encerrar e eu te vejo já já na nossa próxima aula. Beijo pra todo mundo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.